A colina do posto aí é boa, se precisar Não, tá de boa Rodei 40 km só Eu vou precisar, eu acho Bedão, manda um abraço aqui pra galera Beleza? Um abraço, é nóis Tamo aqui em Sorocaba, no Beda Recebemos apoio aqui Agora a gente vai Tentar arrumar a embreagem da moto Ó a nave do Beda É só a moto certa pra viajar Que a gente tem aqui Beda, é uma Bis, né? A Bis 125, né? É a Bis, né? Ele adora que chama a moto dele de Bis É que pra todo mundo Qualquer moto nesse estilo é Bis, né? Tudo é Bis A Cripton é Bis, a Dream é Bis Tudo é Bis Ah, aquelas motinhas Tipo a Bis, assim, né? Tudo é Bis Bora, vamos lá na oficina Tentar arrumar o sensor da embreagem dela agora Vamos lá É o Bedão e a Criptona dele Aí roda também Falei no outro vídeo aí Eu devia essa visita pro Beda Nossa primeira viagem internacional Foi pro Uruguai É, fui viajar graças ao Alfredo Que, né? Eu tinha contato com ele e tal E aí ele que não pode ir Dá de ir Vai, né? Que eu vi que ele viajava de Bis Com pouca grana E eu achava que pra viajar Tinha que ter muita grana Em motão Aí o Alfredo fez eu ver que dava de ir Daí depois que a gente já tava em viagem Daí eu conheci o Beda pelo Facebook O Beda O Evandro Da XTZ Lá de Santa Catarina E eles arrumaram vários apoios pra gente Na viagem A gente dormiu em vários lugares Com o apoio deles e tal Então a gente Já é amigo faz alguns anos E agora que a gente se conheceu pessoalmente Chegamos Pode descer? Será que vai passar aqui, Beda? Acho que não passa, né? Vai, Wanda Obrigadão, Beda Valeu mesmo, cara Obrigado Eu dou o mesmo pelo apoio Os caras aqui, como é que é? A Vergueiro Motopass Os caras aqui, gente boa Resolveram o problema da moto Precinho Pra viajante amigo do Beda Show de bola, cara Que da hora Então tá, né? Vai seguir nós um pedacinho aqui Vamos lá, então Obrigadão, Tabeda Valeu mesmo Bom, Manu As concorrentes As concorrentes Nave da hora Só viajando É Estava em Minas Aí passamos aqui na casa De um amigo aqui do Beda Agora estamos seguindo embora Valeu Obrigadão, tá irmão Amém, amém Valeu Agora o Beda vai encaminhar nós ali Vai pra um lado Nós vamos pro outro E tudo certo Aqui segue reto ainda? É Agora eu viro aqui Ah, tu vai virar aqui? É Você vai ali Vai seguir lá É obrigatório virar a esquerda Tem um semáforo ali No segundo semáforo Você pega a direita Vai embora Tá Raposo, Tavares Vai embora Rapão bonito Show de bola Deu, boa Foi tantos anos Se achamos aí, né? Bora Valeu, Bedão Abraça Fica com Deus Valeu Pegando a Raposo agora Sentido a Capão Bonito Capão Bonito Aí começa o rastro da serpente Essa é uma estrada meia polêmica Que muita gente endeusa muito o rastro da serpente Deu ali até duas matérias Uma O cara dizendo que pra ser motociclista Pra se considerar motociclista tem que passar no rastro da serpente E o outro Falando que No rastro da serpente Separa os homens Dos meninos É porque eu acredito que eles nunca rodaram Em estrada peruana Boliviana Lá sim é punk Nós já passamos o rastro da serpente de bis E não tem nada demais Só é cheia de curva Ela tem Eu não sei exato Mas 260 e poucos km Se eu não me engano E 1200 curvas Eu acho que é É muita curva Mas é uma estrada comum Não tem nada É de nó Separa homens dos meninos Pra ser motociclista tem que passar ali E não Tem nada demais É legalzinho É estrada no meio Um bastante verde E curva Mas nada de tão fenomenal Mas vamos passar lá de novo Bora Pra esses lados aqui da boa A moto não paga pedágio Show de bola Vamos lá Faltam uns 20 km Pra chegar em Capão O início do rastro da serpente Ali vão parar Abastecer Almoçar E acelerar Ali é o portal Do rastro da serpente Vamos abastecer Depois a gente vai ali Tirar uma foto Rarlão E agora Antes de De iniciar o rastro da serpente A mulher quer comer Um rodízio de carne Tem cabimento Aí indicaram aqui Uma churrascaria Vamos ver onde é Bom mano Ticaram uma churrascaria Que tem rodízio de carne Aqui Sério? Opa Se eu tiver vendido Pode comprar É mesmo? É a melhor carne Que ele rendeu É mesmo Então Então era aqui mesmo Que nós queria Show de bola Obrigado irmão Valeu Pensa num rodízio Da hora Já vai se pilotar Agora de barriga cheia Agora eu vou ali No centro Eu preciso comprar Um cartão de memória Eu trouxe quatro cartão De 64GB E já estou No último Acabando Preciso achar um cartão Se não lascou-se tudo Vou perder filmagem O cartão Rapazinho da moto Aí O GS700 Eu acho que é Viu nós andando aqui Já parou Perguntou se precisava De ajuda Aí já levou a gente ali Comprar o cartão Agora vamos até ali No portalzinho Tirar uma foto E Iniciar O raço da serpente Vamos lá Pô A moto é da hora É isso Pô Onde tu para Já para Dez Para te ajudar Show de bola Então tá Aqui é o Portal do raço Da serpente Em Capão Bonito Aqui tem um barzinho Tem Obviamente Negócio Para motoqueiro Motoqueiro Ou motociclista Daí eles Tem que ver Quem quer o que Para mim É tudo a mesma coisa Mas Agora vamos iniciar O raço da serpente Eu vou gravar Dois vídeos Um daqui A Piaí Onde é o outro portal É a Piaí E de a Piaí A Curitiba Então vamos lá Valeu E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto